Marina Rourbaibosa é uma das atrizes mais marcantes da Globo. Desde pequena já encantava o público com seus fios ruivos. E já coleciona vários papéis marcantes na televisão. E no vídeo de hoje vamos lembrar todos os personagens da atriz na TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, qual personagem da atriz é seu favorito? Conte pra gente nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho